Luísa Sonza com crise de estrelismo, gritaria e soberba, parece que a relação da cantora com a sua equipe de trabalho deu uma azedada. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham com a Luísa Sonza e fiquei sabendo que ela tem sido motivo de reclamação frequente, reclamações em reuniões, que tem muita gritaria, um jeito inadequado de tratar a equipe, muito estresse. E eu soube que até duas pessoas foram desligadas, pediram o seu desligamento da equipe da Luísa Sonza nos últimos meses, alegando estresse. As pessoas, um é um diretor artístico, outro é um produtor pessoal da Luísa Sonza, os dois saíram aí da equipe depois de muito estresse com a cantora e isso tem dado o que falar. Eu procurei aí o André Corga, que é produtor artístico, que deixou a equipe da Luísa Sonza, ele confirmou que ele não faz mais parte da equipe e desconversou ali quando eu perguntei sobre a relação dele com a Luísa Sonza, que tinha ficado bastante abalada depois da saída dele. Eu também procurei a assessoria de imprensa da Luísa Sonza, tenho tentado falar com eles aí, insistido algumas vezes, e até o momento eles não comentaram sobre essa relação aí bastante tumultuada da Luísa Sonza com a equipe dela. A gente aguarda para atualizar aqui vocês em Splash. O que a gente sabe é que a Luísa Sonza tem ganhado aí nos bastidores fama de estrelismo, né? Não é só a equipe dela que está comentando, mas nos bastidores dos shows aí, todo mundo tem notado e a gente está de olho aqui para trazer qualquer atualização para vocês sobre isso. Uau!